Eu gostaria de te fazer um convite, mas um convite muito especial, para algo esperado e desejado por muitos. Você sabia que hoje existem inúmeras pessoas faturando alto através do WhatsApp? E se você veio até aqui, isso é sinal que você sabe que pode faturar alto, assim como eu, utilizando esse maravilhoso e revolucionário aplicativo e conhecido mundialmente. Nos próximos dias, eu vou abrir a minha próxima turma, onde eu irei ensinar passo a passo a forma mais atual de conseguir relacionamento em venda. E como identificar com sucesso o público-alvo ideal para o seu negócio. Você poderá criar listas onde todos, mas todos mesmo poderão ver suas mensagens. Esse é o método mais eficiente do que email marketing, mais eficiente que gastar rios de dinheiro com anúncios de Facebook. Isso tudo dentro de uma ferramenta revolucionária que desenvolvemos. Também vou ensinar a como exportar e extrair todos esses contatos com nossas ferramentas de extração. Você verá seus contatos que você tanto desejava para fazer suas vendas, aparecer do nada em sua tela. Sua falta de contatos termina agora. E após isso, conseguir montar um texto ou imagem divulgando o seu produto para o seu público-alvo. Através de nossas ferramentas de envio de mensagens em massa via WhatsApp. Pode ficar feliz. Esse método existe e agora você poderá ter total acesso a ele. Para isso, entre em nossa fila de espera no link que se encontra logo abaixo desse vídeo. Se você estava em busca de algo que te faça vender diariamente, você acabou de encontrar.